E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E começaram a falar em outras línguas. Esta memória de São José Carquinteiro de Nazaré e protetor dos operários, faz-nos reconhecer a importância do trabalho como contribuição ao plano divino da salvação. Celebremos em comunhão com todos os trabalhadores e também com os desempregados, enquanto recebemos a posição de entrada a caminho. E começaram a falar em outras línguas. E começaram a falar em outras línguas. Bom dia a todos. Bom dia. E hoje nos reunimos para celebrarmos a Santa Missa em honra a São José, o nosso patoelho, São José Operário. Bem-vindos e bem-vindas à nossa celebração. Quero acolher a todos, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos. Nós, que bom que estamos aqui para a volta de São José, rendermos graças a Deus, por mais uma festa. Então, quero acolher a todos com uma salva de palmas. Viva São José! Viva! Viva São José! Viva! Viva São José! Viva! A figura de São José, meus irmãos e minhas irmãs, é uma figura muito importante na história da Igreja. E, sobretudo, porque foi a Ele que Deus confiou o papel de ser pai, educador, cuidador de Jesus, o Filho. Nisto, através do sim de São José, a Santíssima Trindade se faz presente entre nós. Aquele que nós conhecemos como Divino Pai Eterno. A imagem do Divino Pai Eterno se apresenta, de um lado está o Deus Pai, do outro lado está o Deus Filho e, em terceiro lugar, não em forma de hierarquia, o Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Por isso, enquanto Pai, Ele cria tudo o quanto existe. Enquanto Filho, Ele salva tudo o quanto existe. Enquanto Espírito Santo, Ele é testemunha do amor de Deus Pai e do amor de Deus Filho. Para com todos nós, homens e mulheres reunidos para celebrar, esta é a Eucaristia, no dia em que se coloca em destaque a figura de São José Operar. O trabalhador. Queremos também acolher a você que é trabalhador, você que é trabalhadora. E, às vezes, a gente diz assim, não, mas só aqueles que trabalham fora. Na indústria, na empresa, na loja, no comércio, é que são trabalhadores. Mas, também, você que está em casa, você também é trabalhadora. E, talvez, você trabalhe muito mais do que quem está lá, porque o seu trabalho não tem férias, não tem descanso. As pessoas te cozinham todos os dias e cozinham. Hora do café, hora do almoço, a janta, o lanche. E você que cuida das crianças, trabalha, você que é mãe, trabalha 24 horas por dia. Então, também hoje, é o seu dia também. Amém? Então, em nome da Santíssima Trindade, vamos cantar, fazendo sobre nós o Senhor da Cruz, atraindo sobre nós graças e bênçãos para este dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, estamos aqui para provar a Deus de todo o coração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, estamos aqui para provar a Deus de todo o coração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, estamos aqui para provar a Deus de todo o coração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, estamos aqui para provar a Deus de todo o coração. Em nome do Pai, do Espírito Santo, estamos aqui para provar a Deus de todo o coração. O Pai, do Filho, do Espírito Santo, estamos aqui para provar a Deus de todo o coração. São José, São José, São José, São José, São José, São José, para que, em meio às nossas fraquezas e debilidades, nós possamos tomar a firme decisão de não mais olhar para trás no cumprimento da nossa missão. Muitas vezes, o medo, as dúvidas e incertezas nos desviam do caminho. Muitas vezes, a preguiça não nos deixa sermos ativos. Muitas vezes, os ventos contrários nos fazem fugir das nossas responsabilidades. Peçamos por intercessão de São José, para que cada um de nós enfrente os desafios que a missão que o Senhor lhe confiou for lhe apresentar. E naquele momento em que fugiu, volte para o Senhor. E, sobretudo, este Senhor, que na pessoa do Seu Filho se compadece de todos nós. nos dá a coragem de dizer, Senhor, tem piedade de nós, porque somos pecadores. Inclina um pouquinho a sua cabeça, leve a sua mão ao peito, no curto espaço de tempo. Pense como São José, que meditou diante da gravidez inesperada da sua noiva, Maria. E foi pensado, inclusive tentou desistir da missão, de ser expulso. Mas logo que viu que a missão era divina, assumiu com determinação a tarefa. O Senhor, que vieste me salvar, os corações arrependidos. O Senhor, que vieste me salvar, os corações arrependidos. Jesus, que vieste me salvar, os corações arrependidos. O Senhor, que vieste me salvar, os corações arrependidos. Eleição, eleição Ó Cristo que vieste te chamar Os pecadores humilhados Este eleição, eleição Eleição Este eleição 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 Senhor, intercedês por nós Joga a Deus Pai que nos perdoa Eleição 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 Deus Todo-Poderoso tenha a compaixão de nós perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna é festa no céu, é festa aqui São José lá em cima é aplaudido e nós aqui também o aplaudimos o Pai adotivo de Jesus Cristo, nosso Senhor a Deus que nos enviou, que nos rodeou como Pai também vamos louvá-lo vamos agradecê-lo cantando com muita alegria o Glória a Deus nas alturas Glória, Glória o Pai adotivo de Jesus Cristo, nosso Senhor Glória, Glória Glória, Glória o Pai adotivo de Jesus Cristo, nosso Senhor e o Pai adotivo de Jesus Cristo, Glória o Pai adotivo de Jesus Cristo, nosso Senhor Glória o Pai adotivo de Jesus Cristo, nosso Senhor e o Pai adotivo de Jesus Cristo, nosso Senhor Glória 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 Ó Pai, Virador, o Filho do Reventor e ao Espírito do Glória Ó Pai, Virador, o Filho do Reventor e ao Espírito do Glória Por intercessão de São José, coloquemos as nossas intenções diante do Divino Pai Interno Oremos Ó Deus, Criador do Universo, que destes aos seres humanos, além do trabalho Concedemos pelo exemplo e proteção de São José, cumprir as nossas tarefas e alcançar os prémios prometidos Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo Amém Podemos sentar para a liturgia da palavra Mediante o trabalho, homens e mulheres têm a tarefa de preservar a obra da criação Acolher o Filho do Carpiteiro É aceitar a sabedoria e o poder de vida do Filho de Deus Ouçamos Leitura do Livro dos Gênesis Deus disse Fazemos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança Para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os répedes que estejam sobre a terra E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus Ele o criou, homem e mulher os criou E Deus os abençoou E todas as plantas que dão semente sobre a terra E todas as árvores que produzem fruto com suas sementes para vós servirem de alimentos E a todos os animais da terra e a todas as aves do céu E a tudo o que rasteja sobre a terra E que é animado devido ao dor Todos os vegetais para alimento E assim se fez E Deus viu tudo quanto havia feito Eis que tudo era muito bom Houve uma tarde em uma manhã Sexto dia E assim foram concluídos O céu, a terra Com todo o seu exército No sétimo dia Deus considerou Acabada toda a obra Que tinha feito E no sétimo dia descansou De toda a obra que fizera Deus abençoou o sétimo dia E o santificou Porque nesse dia descansou De todas as obras da criação Palavra do Senhor Graças a Deus Ó Senhor Fazei dar fruto O labor de nossas mãos Ó Senhor Fazei dar fruto O labor de nossas mãos Já bem antes Que as montanhas fossem feitas Ou o mundo se formasse Desde sempre e para sempre Vós sois Deus Ó Senhor Fazei dar fruto O labor de nossas mãos Vós fazei voltar Ao pó todo mortal Quando dissei Voltai ao pó Filhos de Adão Pois mil anos Para vós São como ontem Qual vigília Deu uma noite Que passou Ó Senhor Fazei dar frutos O labor de nossas mãos Reensinai-nos A cantar A contar Os nossos dias E dai ao nosso coração Sabedoria Senhor Voltai-vos Até quando Tardareis Tende piedade E compaixão De vossos servos Ó Senhor Fazei dar frutos O labor de nossas mãos Saciai-nos De manhã Com vosso amor E exultaremos De alegria Todo dia Manifestai Vossa obra Eu A vossos servos E a seus filhos Revelai A vossa glória Ó Senhor Fazei dar fruto O labor De vossas mãos De récord Cantando Para a clamação De palavra Aleluia 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 Cristo é teu rei Aleluia 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 Cristo é teu rei O Senhor esteja convosco E esteja convosco E esteja convosco Proclamação do Evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo Dirigindo-se para a sua terra Jesus ensinava na sinagoga De modo que ficavam admirados E diziam De onde lhe vem Essa santoria E esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria E seus irmãos Não são Tiago José Simão E Judas? Suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados Por causa dele Jesus, porém, disse Um profeta Só não é estimado Em sua própria pátria E em sua família E Jesus não fez ali Muitos milagres Porque eles não tinham fé Palavra da Salvação Jesus não fez ali Muitos milagres Porque eles não tinham fé Os milagres As puras A libertação A salvação Tudo isso é fruto de fé Sem fé Sem fé O milagre não acontece Sem fé A cura não acontece Uma fé Realmente Ela faz O impossível Acontecer Na vida De qualquer pessoa E Jesus dizia Desses homens E daquelas mulheres A partir desse texto Nós poderíamos Nos questionar Como está o tamanho Da nossa fé Nós cremos Realmente Deus É o Criador De tudo Quanto existe E não é somente Um Deus Que às vezes Aparece E ou desaparece O nosso Deus É um Deus Eterno É por isso Que inspirando-se Na imagem Do Deus Criador Se nos apresenta A igreja A igreja É apresentada Uma figura Que recebeu O nome De Divino Pai Eterno Três pessoas Em um só Deus Santíssima Trindade E dizíamos No começo Da missa Que esse Deus Ele se apresenta Como Pai Aquela imagem Que está lá em cima Ele se apresenta Como Pai Enquanto Criador E a primeira leitura De hoje Ele destaca Essa figura De um Deus Criador Pai Divino Pai Eterno Quer dizer De tudo Quanto existe Tudo quanto existe Dele a sua existência Foi Ele Que no começo Gênesis capítulo 1 Versículo 26 Até o capítulo 2 Versículo 3 Aqui Nos é apresentada A figura De um Deus Que cria Tudo quanto existe E se tivéssemos Que pegar o versículo 1 Desse mesmo texto Nós teríamos ouvido A narração Da criação inteira Haja luz A água O firmamento A terra Os animais De várias espécies As árvores De várias espécies Tudo mais E hoje Fazem um recorte Ao texto Façamos O homem A nossa imagem E semelhança Ou seja Quando Deus diz Façamos Ele está a apelar Pela existência De uma família Está apelando Pela constituição De um Deus família E não um Deus solitário Um Deus Que quando Aparece Criando Ele é o Pai Enquanto aparece Como Salvador Ele é o Filho Enquanto aparece Como vivificador Dínamo Dinâmica Vida Força Coragem Alegria Conselho Entendimento Piedade Fortaleza Sabedoria Temor de Deus Ele é o Deus Espírito Santo Ou seja Aquela imagem Que está lá Em cima Está justamente A pomba Que é a imagem Do Espírito Santo Do outro lado Está o nosso Pai E do outro lado Do lado oposto Está Jesus O Salvador Da humanidade Assim estamos Justamente colocando A imagem Do Divino Pai Interno É um só Deus Entre as pessoas Distintas Desempenhando Desempenhando Assim a função De cada um Mas Numa Dança Pelicorética Como dizem Os entendidos Na matéria Os teólogos Aqueles que pesquisam Que gostam De estudar Apresentam A comunhão Que existem Entre Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo É uma dança A exemplo Daquilo que a linguagem Química Vai dizer Dos eletrônicos Protrônicos Neutrônicos Que vão Se entrechocando Se comunicando E ninguém invade O espaço para o outro Mas ninguém fica Isolado do outro E é assim Também que Deus Nos criou É assim que Deus Nos fez também Deus foi chamar O homem E o coloca Ao lado da mulher E foi chamar A mulher E a coloca Ao lado Do homem E os dois Fazem Uma única unidade Duas pessoas Diferentes Mas Um só Quando se fala Da humanidade A humanidade Não existe Ser Mulheres A humanidade Não existe Sem homens A humanidade Existe Porque Deus Os criou Homem E mulher Homem E mulher Assim os criam Ou seja Mulher A mulher Só é mulher Na presença De um homem O homem Só é homem Na presença De uma mulher Sem Essa Dupla dimensão Da humanidade Ou seja Do homem E mulher Não existe Humanidade E se A presença Do filho Deus Ficaria Incompleto Sem a presença Do pai O filho Ficaria Incompleto Sem a presença Do pai E do filho O Espírito Santo Não existiria Então há Uma comunhão E é necessário Que essa comunhão Que está lá Na Santíssima Trindade Também se reflita Entre nós Que não haja Quem se considere Melhor Ou maior Do que o outro E assim Sucessivamente E Deus Também Na missão Na missão Nas três missões Diferentes Deus quer que cada um De nós participe Dessas três missões Diferentes Então dá responsabilidade A cada um De nós Quando ele Já logo em seguida Vai dizer Façamos o homem A nossa imagem E semelhança Qual é a finalidade? Para que domine Sobre os peixes Do mar Sobre as ondas Do céu E sobre todos Os répteis Que rastejam Sobre a terra E Continuando Sede fecundos E multiplicados Enchei a terra E submeteia Dominei Sobre os peixes Do mar Sobre os pássaros Do céu E sobre todos Os animais Que se movem Sobre a terra A missão Deus não disse Destruir a natureza Deus disse Sede senhores Dominei Trabalhei Submetia Cuidai da terra Por outras palavras Promovei A harmonia Na terra O equilíbrio A presença do homem É de manter O equilíbrio Tanto atmosférico Quanto Assim No terra A terra Só que Nós fazemos o contrário Infelizmente Quem é que O maior Provoidor do mundo O maior O inimigo De todos Os animais Do mundo É o homem Foi graças Ou pela desgraça Diria graças Ao pecado do homem Que Jesus Cristo Vem E por Jesus Cristo Nós ficamos a saber Quem é O nosso Deus Pai Quem é o nosso Deus Criador Quem é o nosso Deus Salvador Quem é o nosso Deus Jumificador Mas voltemos para o nosso texto Depois de Deus Para o servir De alimento Ou seja Tudo o que nós conhecemos De frutos É comestível Parece que aquilo que não se come aqui No Japão Se come Aquilo que não se come no Japão Não é aqui Na África Se come Aquilo que na África Não se come Do outro lado Se come E assim Procesivamente Por exemplo Fora de Apim Aqui nós comemos Fora de Apim Mas nós vamos lá Agora comemos Fora de Apim Dizem que é veneno E eu estou aqui Salve salvo É um exemplo Que estou dando Aquela rama E aquelas folhas Da abóbora Aqui vocês não comem Mas a gente come Tranquilamente E dão uma força Tanto Dão uma energia Tanto É assim Nós aqui Nós não comemos sapo Nós não comemos Gavá Nós não comemos Sim, tá, tá Mas o outro lado Come, sabe É verdade Não é questão de fome Não é questão de cultura Ou seja A alimentação É questão de Cultura É questão de cultura Nós aqui A gente come Todo tipo de peixe Mas há outros Que não comem peixe Que não tem escala É questão de cultura Os costumes As tradições É a única coisa É a única diferença Aliás A Sagrada Escritura Diz Nós não podemos Chamar em puro Aquilo que Deus Santificou O problema O problema O problema não está A inicitude Da comida Não está na comida Em si Está Está na pessoa Que está de frente Dessa comida Ou desse animal Nós Nós comemos Nós comemos carne De povo Não é verdade Há pessoas Que não comem carne De povo A gente Come carne De boi Vai lá Lá na Estrada Índia Vai ver Já o boi Nós comemos E assim Sucessivamente Então Precisamos Olhar para Esse texto Do Gênesis E entrarmos Em cheio Tudo O que Deus fez Deus O achou Muito bem Uma coisa Durante os seis dias Deus criou Tudo quanto existe E quando Chega no Sêntimo dia Deus para Para contemplar A obra Das suas mãos E achou Tudo muito Perfeito Quem coloca Perfeito Nas coisas Nós As coisas Enquanto forem Elas mesmas Elas são Perfeitas É obra Prima Quem que diz Aquilo é feio Não é a coisa Em si São os olhos De quem vem Afinal de contas A feiura Não está Nas coisas Em si A feiura Está Em quem vem O racismo Por exemplo Não está Na cor da pele Ou na condição social O racismo Está na cabeça Do racista E quem é E quem é Esse racista É o homem Ou é a mulher O machismo Não está na mulher Não está no homem Está em quem Pratica o machismo E assim E assim Isso aqui É um ponto Que Deus Podemos destacar Nesse texto O outro ponto E último Que nós Podemos destacar Nesse texto É O parar O descansar Mas descansar Não significa Não fazer nada Significa Ocupar-se Com outra coisa E no caso Deus No sétimo dia Ele parou De tudo O que fez Parou Para fazer o que? Para contemplar Para fazer Uma avaliação Uma avaliação Para qualificar As coisas Que ele fez O dia De descanso Não é o dia De ficar Assim Dormindo Mas eles pensam É o dia de descanso Eu tenho que ficar Na cama Até Das seis Até as seis Horas da tarde Não é Entendemos mal O descanso O descanso É De fato Repousar Restaurar As energias Fazer uma avaliação De vida O que foi bom O que não foi bom E retomar A jornada No dia seguinte É isso Deus parou Descansou E Avaliou A obra Das suas mãos Dona Rosinha Que obra prima Oh Pedro Oh que obra prima Que bonito Esse senhor Pedro Está Está um Chiquérrimo Que escorra Que Meu Deus Que Rosinha Beleza pura Quimicamente pura Arquitetonicamente Trabalhada Meu Deus Uma coisa bonita Então é assim Também E Se Deus Tivesse reparado E olhando Algum defeito Na obra De suas mãos Naquele mesmo dia Naquela mesma hora Ele teria reparado Aquilo que tinha feito mal Ora Ora O que caracteriza a Deus É a perfeição Deus é Perfeito Deus nunca Se arrepende Daquilo que fez Porque o que Deus faz Ele o faz Perfeitamente Bem Poderíamos dizer Que Deus Naquele dia Naquele momento Ele parou Para Admirar A sua obra E adorá-la Porque Ele é Deus E tudo O que Deus fez Deve ser Admirado Exatamente Então é Exatamente isso Que a gente precisa fazer Nós Precisamos Parar Para repousar Para descansar Para fazer Uma avaliação Quem é que Um dia assim Um dia para Para descansar Fazer a avaliação Da sua vida Restaurando As suas energias Essa restauração Das energias É justamente Esse Avaliar As minhas atitudes Meus comportamentos Aquilo que eu faço De bom Aquilo que eu faço De errado E aquilo que eu tiver Feito de errado Eu tenho que reparar Já Não posso esperar Vindo de contas O domingo É o dia de nós Nos colocarmos Diante de Deus É o dia de adorá-lo Reconhecer o quanto Ele fez por nós E também sairmos Ao encontro Do nosso irmão Para fazer a caridade Fazer a caridade É um livro Meus irmãos É uma forma De recriar De tornar A obra-prima Cada vez mais Em destaque Outro aspecto Que a gente precisa Fazer Olhando para esse texto Deus abençoou O domingo É o dia de receber Bênçãos do céu E eu doia também De nós abençoados Os nossos irmãos E as nossas irmãs Deus te abençoe É o dia de nós Rezados pelos nossos irmãos Pelas nossas irmãs E hoje Ao estarmos parados aqui Para a festa de São José Nós estamos Não adorando-a A São José Nós estamos Admirando As virtudes De São José E uma das virtudes De São José É a justiça O homem justo Olhem que para Deus Reminhecer a alguém E dizer É ser justo É porque ele é justo E esse atributo De justo Não se atribui a qualquer um Abraão Por causa da fé A Jó Por causa da fé E a José Por causa também Da sua fé Em acreditar Em assumir com determinação Aquilo que em meio As turbulências Dúvidas Incertezas José Trabalhou com as suas Proprias mãos Provendo e prevendo As necessidades Da família E para a família Ah padre Eu ainda não sou adulto Por isso não posso Claro Você pode Minha filha Cada um tem A sua responsabilidade Sofia Você tem várias responsabilidades E você tem que cumprir Está bem filhinha? A sua tarefa É proporcionar a sua idade Sua tarefa é estudar Sua tarefa é Está no seu cantinho Acordou? Faz isso Faz aquilo Vamos Não se exige outra coisa E à medida que nós vamos crescendo Deus vai atribuindo responsabilidades A nossa altura A nossa capacidade Ao nosso nível de compreender E de entender as coisas E é por isso Que Jesus vai dizer A quem muito foi dado Muito será exigido A quem muito foi confiado Muito mais será Solicitado Pai Olha A sua responsabilidade é grande Mãe Ora A sua responsabilidade é grande Padre A sua responsabilidade é grande Cacá Imagina A nossa responsabilidade De um ministro É grande Que não haja De um doente Aqui na nossa comunidade Se você esteja privado Da sagrada comunhão Porque vocês Receberam essa missão De 15 em 15 dias Vocês precisam levar a comunhão Aos infernos E quando vocês não fazem Vocês estão pecando E quando o padre não ouve as confissões Não atende a confissão O padre não administra os sacramentos Quando o padre não preside a Santa Missa Quando o padre não está no expediente Para ouvir E não vai ao encontro Daquelas pessoas que precisam O padre está falhando No seu compromisso De ministro ordenado E vocês ministros Ministros de Música Quando vocês desafinam Quando vocês em vez de Puxar a celebração Eucarística para cima Vocês enterram Vocês estão pecando Porque é essa visão Que o Senhor nos confiou E assim sucessivamente Então cada um de nós Precisa assumir Com responsabilidade Com determinação As atribuições Que Deus lhe confiou Tal há exemplo de São José Que todos nós Minhas irmãs e meus irmãos Assumamos os nossos deveres E as levemos a bom pé Porque Deus nos exigirá Muito ele nos confiou E desse muito Ele exigirá o muito também Que São José Interceda por nós Nos colocamos de pé Nesse momento E vamos então agora Fazer as nossas peças Que a cada uma das impressões Respondamos Por intercessão de São José Operário Ouvi-nos Senhor Por intercessão de São José Operário Ouvi-nos Senhor Pai Santo Que revelastes a São José O mistério de Cristo Fazer vosso povo Conhecer melhor a humanidade E a divindade de vosso Filho Nós vos imploramos Por intercessão de São José Operário Ouvi-nos Senhor Pai de bondade Pai de bondade Iluminai os bispos brasileiros Que a partir de hoje Se reúnem em assembleia Em aparecimento Nós vos imploramos Foi uma intercessão de São José Operário Ouvi-nos Senhor 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 de toda justiça Fazer que as alvoidades Do nosso país Implemente políticas Que favoreçam os desempregados Nós vos imploramos Por intercessão de São José Operário Ouvi-nos Senhor Criador de todas as coisas Dai aos trabalhadores Se alegrarem com os bons frutos Do vosso ofício Nós vos imploramos Por intercessão de São José Operário Ouvi-nos Senhor Deus Da nossa salvação Concedei a vossa misericórdia Aos agonizantes E o descanso eterno Aos que já partiram desta vida Nós vos imploramos Foi uma intercessão de São José Operário Ouvi-nos Senhor Tudo isso nos apresentamos A Deus nosso Pai Por Cristo nosso Senhor Amém 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 Amém. Foi que eu nasci, cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração. E pra cada dia, eu mais e mais estar ao meu lado, estar ao meu lado, estar ao meu lado, Senhor. Amém. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja sempre por Deus Todo-Poderoso. Pensei ao Senhor por Tuas mãos deste sacrifício, para a glória do Seu nome, para as mãos do Teu é santo e de todas as santas 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 e de todas as santas. Dê-nos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário o nosso dever em salvação, dar-nos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus inteiro em Todo-Poderoso. E na comemoração de São José, servo fiel e prudente, celebrar os vossos louvores. Sendo ele um homem justo, foi vós o destes por esposo, a Virgem Maria, Mãe de Deus, e o fizeste chefe da vossa família, para que guardasse como pai o vosso filho único, concebido do Espírito Santo, Jesus Cristo Senhor nosso. Unidos à multidão dos anos e de todos os santos, proclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo Os santa nós aos santo, sonho, tão amostra,��, cantam as alturas, Esther, te니am as meus moças. Oh, Santa, bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Oh, Santa, nas alturas, oh, Santa. Oh, Santa, nas alturas, oh, Santa. A verdade do Pai é o seu santo e fonte de toda a santidade. Santificai-vos esta referenda de amor sobre elas, o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o vosso Espírito e o vosso Espírito. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão. Dando graças, o partiu e o deu a ser discípulo, dizendo, Tomai todos e comem. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu a ser discípulo, dizendo, Tomai todos e comem. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, que será derramado por vós e por todos pela remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Amém. 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 ao reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhez aos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Ó amor de Cristo, nosso Deus. Cordeiro de Deus, que esperais os pecados do mundo, tem liberdade de nós. Cordeiro de Deus, que esperais os pecados do mundo, tem liberdade de nós. Cordeiro de Deus, que esperais os pecados do mundo, dá-lhe-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, que tem que crescer em minha morada, mas dizem uma palavra e serem salvos. Amém. 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 Feliz antes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar. Juntas fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças, o Senhor vai adivinar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida. Faltarai. Nos caminhos mais seguros, tanto tempo eu vou. E pra sempre o Seu nome honraria. Seu encontro no abismo, nos caminhos eu vou. Segurança, sempre tenho em Suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida. Faltarai. Faltarai. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida. Faltarai. 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 o céu, possamos seguir o exemplo de São José, para que, dando o testemunho do vosso amor, saboremos continuamente os frutos da vossa paz. Por nós, o Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José, Deus volva sobre vós o seu olhar sem compadeça de vós, derramo sobre vós, copiosas, graças e bênçãos, Ele que é o Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Então, olhando para quem está do nosso lado, soltemos um sorriso, e que bom que vocês estejam aqui. Parabéns. Vamos em paz. O Senhor nos abençoe. O Senhor nos abençoe. O Senhor nos abençoe. O Senhor nos abençoe. O Espírito Santo O Espírito Santo Amém. Amém. Amém.